Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês com uma informação aqui muito importante aqui para vocês referente ao IFPE 2022.1, tá bom? Prestem bem atenção aqui. Eu tive uma informação hoje à tarde que provavelmente, vai ser um vídeo curto, está um vídeo pequeno aqui, que provavelmente o IFPE vai ser por prova, certo? Mas não tem nada concreto ainda, batido o martelo, mas provavelmente deve ser por prova. Já tem estado já fazendo provas já nos seus vestibulares do IF e outros estados, tá bom? A outra coisa referente a isso também é referente a notas. Pode ser que seja por nota e também seja por prova. Duas avaliações. Eu fiz um vídeo anterior falando por sorteio, análise de notas e provas, mas está provavelmente, dependendo da situação das vacinas, das liberações, que estão vendo aí que estão começando a trabalhar com aulas remotas, já aulas presenciais, então eles podem estar voltando com prova, tá bom? Para ser avaliado vocês aí e vocês fazerem uma prova de português, matemática, ciências, histórias e geografia. São 30 questões, caso caia, para vocês aí. Deixe o comentário aqui abaixo do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem vídeo para o IFPE com resolução de questões com questões do próprio IFPE. Se vocês quiserem vídeo com isso, deixe o comentário aqui abaixo, que aí eu vou começar a fazer vídeos para vocês também, tá bom? E outro detalhe, o IF desse ano também está previsto para ser, no último agora, no final do ano, deva ser para integrado, subsequente e superior e também para o sistema EAD, tá bom? Que pode ter aulas online, no caso não é aula presencial. Então, tá, isso é previsão, tá? Para o pessoal do Instituto Federal, que eu tenho informações de lá hoje, eu estou passando essas informações aqui para vocês, tá bom? Escuta bem direitinho esse vídeo. Eu sou o professor Marcos Turi, do canal Matemática Bezos MT. Se vocês gostaram dessa informação, já deixa o like aí para mim, se possível, tá bom? Porque mais informações que tiver, eu vou estar passando também para vocês. E se você já não for inscrito, se inscreve logo no canal para ser informado de mais vídeos como esse, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero ter ajudado vocês com essas informações. Tchau, tchau, tchau.